Abertura Abertura Boa boa. O que é isso? Olha aí, Boomer. Olha aí, Boomer. Boomer, Boomer. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí 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 Tem que ser um bebê Um beijo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pick him up. That's him. That's where I seen him go, go. Pick him up. Straight him out. Oh, MIT! Oh, MIT! Oh, MIT! Oh! Oh! O que é isso? 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 O que é? 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 will brother until next time guys Tyson Anderson Mr. Hammerdown put some respect on it we'll see ya when I get my off pick em up boomer bust wood for em as I walk backwards moonwalking to the vehicle touchdowns walczep Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.